Eu falei do cemitério, já foi um spoiler aí. Só que é simbólico, percebe? Porque a personagem do livro nunca existiu. Entendi. Ela é uma invenção de um autor. Mas eu fui porque eu amo. E saí chorando ele assim, ó. Não, você imagina assim, ela fez eu levar ela no cemitério pra ver o túmulo de um cara que não existe. O cara e nem o túmulo do cara lá, tá ligado? Ela queria... E tinha um túmulo não existente? Não tem, porque ele não existe. E como que você foi ver isso? Não, eu só quis dar ali naquele ambiente. Ah, queria estar no contexto da história. Não, tava de dia. E cara, a gente pegou o dia... Não, assim, desenhamos um pentagrama no chão, mas foi...